Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a tua voz É mais doce do que o mel Que me tira dessa cor E me leva até o céu Já vi fogo e terremotos Vento forte e passou Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Olha, tudo dá ordem às estrelas Olha que Deus maravilhoso que você tem Eu me sinto tão seguro Aonde mara cada um? No teu colo Altíssimo Se você acredita nisso Levanta a mão e canta comigo Diz Não há fervor Nem portas Que se fechem Diante da tua voz Não há doença Nem tem culpa Nenhuma Tem culpa Que se fechem Que se fechem Diante de nós E a tempestade Se acaba na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é pura Escudo para os que nele creram Vai, William! Canta comigo, vai! Não há fé, Rose Encontra esse pé cheio diante das forrós Olha, Deus Não há força Sem culpa Deus levou sobre isso os nossos pecados As nossas pisaduras E a tempestade se acalmar Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra é pura Escudo para os que nele crer Escudo para os que nele crer Escudo para os que nele crer Princigo No ầy Escudo para os que nele crer El C unrealistic Ingriff CIDU quar É